Música Bem vindos a mais chupado para especial No programa de hoje eu vou falar finalmente de evento Leviathan foram só essas duas edições eu fiquei enrolando para fazer um vídeo no canal porque evento Leviathan foi vendido pela Panini num pacote de assinatura junto com essa série, Batman e Superman mas eu fiquei esperando, obviamente se está vendendo junto quer dizer que vai ter alguma coisa a ver minimamente alguma coisa a ver algum taim que está sendo publicado numa e na outra não não está, foi uma venda casada foi um golpe sacana que eles fizeram comprei, só fui falar agora porque a última Batman Superman só foi lançada só foi enviada na verdade ela foi lançada em dezembro mas só foi enviada para os assinantes em fevereiro pois é a gente faz a assinatura a gente espera que chega pelo menos próximo da banca embora seja prometido antes da banca e é sempre dois meses depois então sem comentários evento Leviathan uma história que tinha bastante potencial Brian Michael Bentes com Alex Maliff fazendo essa parceria mais uma vez depois de ter feito uma fase muito boa no Demolidor na Marvel os desenhos do Alex Maliff são sensacionais gosto muito deles passa muito essa sensação mais obscura porque aqui a gente está trabalhando com várias organizações de espionagem que foram destruídas o plot é esse todas as organizações de espionagem que foram sendo criadas ao longo desses vários anos da DC principalmente a partir dos 952 cada título tinha sua própria organização de espionagem o evento Leviathan vem para destruir todas elas e talvez colocar uma coisa nova no lugar propor alguma coisa nova e bem o desenho cabe e eu estou falando desenho 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 realmente está legal eu gostei muito de toda a arte as cores a narrativa do Alex Maliff porém a gente chega no texto Brian Michael Bentes o que aconteceu com você você veio para DC para acabar com a editora foi um Skrull agente infiltrado porque você vem trazendo um Superman vem destruindo Superman edição a edição tem uma pelo menos boa ideia que é aquela personagem que ganhou uma edição especial e depois está na Justiça Jovem fugiu o nome agora mas gosto dela mas todo o resto que vem trabalhando nossa que preguiça você está completamente reciclando roteiros que você já reciclou algumas vezes nesses últimos anos que você esteve na Marvel e depois vem tentar trazer um evento que poderia ser interessante dentro de um escopo que a gente espera ótima fase na Jessica Jones a criação de uma ótima personagem ótima fase no Demolidor como eu tinha dito mas não faz nada disso primeiro problema de evento Leviathan ele é vendido como uma minissérie um evento mesmo que contido mas um evento dentro do universo DC que não começa e se for ver não se for ver não exatamente não termina nessas duas edições ele começa em Action Comics e pra mim eu que estava lendo Action Comics tudo bem eu sei esses primeiros momentos de destruição da Argos da Espiral das outras das outras agências de espionagem mesmo agências de espionagem inimigas vilas mas a história deveria funcionar sem precisar de Action Comics Thaïns eu entendo eles desenvolvem alguns personagens desenvolvem alguns plots mas ele não pode ser essencial pra compreensão da história e de certa forma ele é essencial e isso é o primeiro problema o segundo problema é que são quantas quantas páginas eu não sei exatamente quantas páginas são mas são seis edições então deve ter umas cento e vinte a cento e cinquenta páginas pra contar uma história que poderia sair talvez numa edição só é um grande nada acontece com os heróis correndo de um lado pro outro igual o barata tonta né depois que você taca um monte de spray na barata e ela continua viva e correndo de um lado pro outro porque tá agonizando essa sensação do leitor ele tá lendo virando as páginas tentando entender a história e a história nem quer ser entendida ela é ruim mesmo os heróis estão completamente perdidos eles estão buscando quem que é o Leviatã grande pergunta quem que é o Leviatã quem que é o Leviatã aí tem pistas e vai pra um lado pistas vai pro outro de repente de tempos em tempos a gente tem um deus ex-machina aparece um novo grupo de detetives que a gente não sabia que existia e que eles estavam pesquisando mas uma das pessoas que tinha criado o primeiro grupo também tinha criado o segundo grupo quem que é o vilão toda essa sensação de todo mundo pode ser o vilão ela poderia ser legal mas ela é mal trabalhada então qualquer coisa é uma grande enrolação simplesmente o Bendis vai jogando a gente de um lado pro outro como se fosse nossa será que ele é o grande vilão o grande Leviatã nossa será que é ela a grande Leviatã nossa não sei o que e aí vai cansando na verdade não é bem construído desde o início mas se não é bem construído desde o início quando for cansando torna a coisa pior ainda então o que dá pra perceber é que é uma grande preguiça de roteiro que traz uma grande preguiça pro leitor só a arte do Maliv que funciona parece não sei que o Bendis ele não sabia o que fazer criou um evento qualquer só porque não sei ele tem que pagar as contas né ele tem que fazer valer o contrato que agora já não é nem mais de exclusividade na na DC e aí com o tempo ele vai desistindo de tudo e entregando o final de ó tá aqui então é esse esse é o cara esse é o vilão nananana aconteceu isso e bola pra frente e continua no próximo episódio o próximo episódio a gente não sabe onde que é quem acompanha as revistas pelos Estados Unidos sabe que vai ter uma continuação que se passa não sei quantos meses depois que foi lançado não sei quantos meses depois vai estar na revista do Superman eu já vi a solicitação acho que de fevereiro da edição de fevereiro que espero que isso chegue em fevereiro que vai dar continuidade nisso mas a priori ela não entrega nada nada razoável que você não entrega aquela sensação conclusiva e deixa pra próxima pro próximo arco é você chamar o leitor de bobo e simplesmente jogar e jogando pra frente pra frente além disso ele tenta trazer uma quebra de linearidade narrativa todo o início de capítulo a gente tá numa cena onde vários heróis estão conversando sobre o que aconteceu e aí a gente descobre o que aconteceu logo nas páginas seguintes o problema é que se isso é colocado de uma vez ou outra beleza mas não todos os capítulos e por ser colocado em todos os capítulos ele sempre termina com um cliffhanger e esse cliffhanger que era pra ter continuidade no próximo capítulo ele é quebrado por essa narrativa não linear desnecessariamente não linear e por ser desnecessário quebra o ritmo completo então a gente não tem roteiro a gente não tem conclusão a gente não tem um bom a gente tem no máximo um bom argumento muito mal trabalhado e temos bons desenhos somando tudo isso é uma revista ignorável evento leviatã também teve o azar de estar no meio do ano dos vilões da invasão do batman que ri então ela é de uma enorme insignificância embora tenha pretensão de mudar o universo DC enfim esse foi o vídeo do evento leviatã espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o canal me sigam no instagram no arroba presto gaudi comentem se vocês leram ou não leram gostam do band gostam do malife a gente conversa os comentários me sigam no instagram no arroba presto gaudi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias tem resenhas novas no arroba presto gaudi também acompanhem pelo spotify ou pelo anchorage e outros agregadores o podcast fortaleza quântica digita fortaleza quântica e vocês encontram qualquer coisa tem um link aqui embaixo é só clicar nele e vocês vão ver todos os programas que já foram lançados eu converso com dois, três amigos meus a gente faz vários vários episódios discutindo temas de quadrinhos de cinema de séries e bem é bem divertido pelo menos está sendo muito divertido essas conversas e gravar essas conversas entrem lá e depois me contem se vocês gostaram ou não tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante o canal a se manter a comprar e trazer coisas novas ainda mais nesses novos patamares de preço que a gente vem chegando mas esse evento Leviatã provavelmente só tem na Panini na loja Panini e nem em banca porque foi lançado em julho ou outubro já faz bastante tempo talvez em cegos mas comentem a gente conhece os comentários espero que tenha gostado do vídeo até mais e bons quadrinhos tchau